Apesar dos pesares estais Desprezo e das humilhações Apesar dos temores que sentes Jesus está presente, Ele está contigo Na tristeza te enche de graça Gemendo e chorando é teu fiel amigo Não percas jamais a esperança Deus está contemplando teu padecer Se o choro durar uma noite A benção virá logo no amanhecer Meu Deus nunca perdeu batalha Lá do céu por você, pedejando está O segredo para receber É Deus obedecer com a vida no altar Apesar de tua pouca força Permaneces guardando a palavra de Deus A vitória é pra quem é sincero E cumprir fielmente os mandamentos seus Meu irmão, se Deus te prometeu Ele não é o homem, Ele jamais falhará É melhor esperar no Senhor Porque um novo dia pra te raiará Não percas jamais a esperança Deus está contemplando teu padecer Se o choro durar uma noite A benção virá logo no amanhecer Meu Deus nunca perdeu batalha Lá do céu por você, pedejando está Lá do céu por você, pedejando está O segredo para receber É a Deus obedecer com a vida no altar Não percas jamais a esperança Deus está contemplando teu padecer Se o choro durar uma noite A benção virá logo no amanhecer Teu Deus nunca perdeu batalha Lá do céu por você, pedejando está O segredo para receber É a Deus obedecer com a vida no altar O segredo para receber É a Deus obedecer com a vida no altar O segredo para receber Eu era escravo da cegueira e do pecado Aprisionado em meio às trevas a vagar Na idolatria e no engano me encontrava Santo de barro me ajoelhava pra adorar Por longos anos eu perdido caminhei Longe de Cristo, cego na escuridão Porém do céu a mão divina me alcançou E me arrancou da falsa religião Mas foi na assembleia de Deus A igreja santa que Jesus Cristo fundou Está firmada na palavra do Senhor Foi nessa igreja que Jesus me abençoou Mas foi na assembleia de Deus Que o evangelho de Jesus em mim entrou A luz de Cristo as densas trevas dissipou Foi nessa igreja que Deus me colocou Deus não habita na falsa religião Que aceita toda sorte de depravação Que apoia a lésbica e homossexual O adultério e a prostituição E que adianta ter milhões de seguidores Andando em trevas Andando em trevas errando o caminho do céu Deus não aceita amizade com os imundos Meu Deus é santo, a sua palavra é fiel Mas foi na assembleia de Deus A igreja santa que Jesus Cristo fundou Está firmada na palavra do Senhor Foi nessa igreja que Jesus me abençoou Mas foi na assembleia de Deus Que o evangelho de Jesus em mim entrou A luz de Cristo as densas trevas dissipou Foi nesta igreja que meu Deus me colocou Só Jesus Cristo é o nosso advogado Só Jesus Cristo é o nosso advogado A fé Maria não pode rogar por nós Porque Jesus jamais lhe deu este poder O purgatório é ensino mentiroso Pois só existem céu e inferno pra escolher Depois da morte Depois da morte não tem reza que dê jeito Somente em vida poderás te arrepender Mas foi na assembleia de Deus Mas foi na assembleia de Deus A igreja santa que Jesus Cristo fundou Está firmada na palavra do Senhor Foi nessa igreja que Jesus me abençoou Mas foi na assembleia de Deus Mas foi na assembleia de Deus Que o evangelho de Jesus em mim entrou A luz de Cristo as densas trevas dissipou Foi nessa igreja que meu Deus me colocou Foi nessa igreja que meu Deus me colocou Foi nessa igreja que meu Deus me colocou Foi nessa igreja de Deus Essa igreja com os litros Sinta que Jesus está aqui presente Sinta que vitória Ele tem pra te dar Sinta pela fé, chegou a tua hora Sinta que a tua vida começou a mudar Quando Deus prova o crente, Ele se ressente Se sente sozinho, fica a lamentar A noite se alonga, parece que o dia não vai mais raia Antes que Ele pereça, nosso Jesus chega Segura a sua mão, mas Ele repousar A tristeza passa no rio da graça Começa a nadar Começa a nadar Começa a nadar A tristeza passa no rio da graça Começa a nadar Começa a nadar Começa a nadar A tristeza passa no rio da graça Começa a nadar Sim, deste ambiente começou a mudar Sinta que Jesus está Que presente está Sinta como as águas São profundas Sinta pela fé Sinta pela fé Começa a nadar Começa a nadar Quando chega no rio da graça Quando chega no rio da graça Começa a nadar Começa a nadar Começa a nadar Começa a nadar A tristeza passa no rio da graça Começa a nadar Começa a nadar Se Deus está no negócio, ninguém vai atrapalhar Por favor saia do meio, para não se machucar A porta que ele abre, ninguém pode fechar Para dar vitória ao crente, adoece, morre gente Ou se muda do lugar, todo espírito de inveja O Senhor vai expulsar, toda boca fraudulenta Os anjos vão costurar, todo olhar de censura O Senhor vai transformar, este bagaço, esta falha Este lixo de tua frente, vai ter que se retirar Se Deus está no negócio, ninguém vai atrapalhar Por favor saia do meio, para não se machucar A porta que ele abre, ninguém pode fechar Para dar vitória ao crente, adoece, morre gente E como se muda do lugar Vejo o exemplo de Israel, no deserto a caminhar Bebia água da rocha, comia do céu banal Não faltava vestimenta, nem sandália, nem sandália, para calçar Quando havia confusão, quando havia confusão Eles viam agir a mão, no poderoso Jeová Se Deus está no negócio, ninguém vai atrapalhar Por favor saia do meio, para não se machucar A porta que ele abre, ninguém pode fechar Para dar vitória ao crente, adoece, morre gente Ou se muda do lugar Se Deus está no negócio, ninguém vai atrapalhar Por favor saia do meio, por favor saia do meio Por favor saia do meio, para não se machucar A porta que ele abre, ninguém pode fechar Para dar vitória ao crente, adoece, morre gente Ou se muda do lugar Ár, ninguém pode fechar Por favor saia do meio, para não se machucar Príncipe da Paz, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Santo de Israel, poderoso Rei, Glórias te daremos para sempre, amém. Só tu és Deus, meu Deus, e outro Deus não há, não há quem possa a ti, meu Deus, se igualar. Riquezas e glórias vêm diante de ti, porque o poder e a força em tua mão está. Sei que aqui estás, entre o povo teu, santo, santo és, Cordeiro de Deus, Perdoa-nos, Senhor, as nossas transgressões, derrama o teu amor, Em nossos corações. Só tu és Deus, meu Deus, e outro Deus não há, não há quem possa a ti, meu Deus, se igualar. Riquezas e glórias vêm diante de ti. Porque o poder e a força em tua mão está. Riquezas e glórias vêm diante de ti. 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 Sinto algo diferente, é Jesus que aqui está Sinto o povo em minha vida estar dentro do meu altar Meu Jesus neste momento começou a operar Abra o seu coração, deixa este fogo te queimar Glorifica o nome dele, glorifica sem cessar É na glória que ele opera, é na glória que ele está Glorifica que a tristeza vai ter que se retirar Glorifica, glorifica, deixa ele te usar Oh, que coisa santa, é difícil explicar Oh, que maravilha, meu Jesus aqui está Oh, que santidade, sinto a alma transbordar Santo, 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 tu és santo, Jeová Ele tem brasas de fogo retiradas do altar Este fogo glorioso ninguém pode apagar Sobe glória e desce glória, é glória em todo lugar Sinta a glória em tua vida, deixa a glória te queimar Glorifica, glorifica, glorifica sem parar Deixa o povo do espírito a tua vida incendiar Pisa a flor que sobre a terra Deus está neste lugar Abra a mão, vem glorificar, deixa ele te usar Oh, que coisa santa, é difícil explicar Oh, que maravilha, meu Jesus aqui está Oh, que santidade, sinto a alma transbordar Santo, 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 tu és santo, Jeová Ele tem brasas de fogo retiradas do altar Este fogo glorioso isso ninguém pode apagar Sobe glória e desce glória, é glória em todo lugar Sinta a glória em tua vida, deixa a glória te queimar Glorifica, 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 glorifica sem parar Deixa o povo do espírito a tua vida incendiar Pisa a flor que sobre a terra Deus está neste lugar Abra a mão, vem glorifica, deixa ele te usar Ele tem brasas de fogo retiradas do altar Este fogo glorioso isso ninguém pode apagar Sobe glória e desce glória, é glória em todo lugar Sinta a glória em tua vida, deixa a glória te queimar Aonde estás, por que te escondes? O que te aconteceu, por que procuras fugir da presença do teu Deus? É impossível alguém fugir, se ocultar do seu olhar Ele é espírito e está em todo lugar É bem melhor você parar, tentar mudar de posição Enquanto é tempo fugir desta escravidão Elias na caverna, jornais no porão Adão atrás da moita, não conseguirão não Não adianta você, tentar se ocultar Pois no fundo do abismo, ele também está Não adianta você, tentar se ocultar Pois até dez estrelas, manda descer de lá Olha ele aí, você não vê, mas ele perto está Está aí, está aqui e em todo lugar O universo imenso está, está em toda dimensão E bate agora forte no teu coração Está pedindo para entrar, querendo te fazer feliz Se entra ou não, amigo, você é quem diz Elias na caverna, jornais no porão Adão atrás da moita, não conseguirão não Não adianta você, tentar se ocultar Pois no fundo do abismo, ele também está Não adianta você, tentar se ocultar Pois até dez estrelas, manda descer de lá Pois no fundo do abismo, ele também está Certo dia, na aldeia de Betânia Atualizando estava alguém a esperar Pela presença do amigo e companheiro Ele não tinha para quem apelar Mestre, teu amigo está morrendo Suas irmãs mandam te avisar Se te demoras, não vais encontrá-lo vivo Jesus tranquilo, ficava a escutar Quem crê em mim, ainda se morra liberar Na minha hora, vou milagres operar Não importa se está morto há vários dias Quando ordeno, o morto tem que levantar Marta, eu sou ressurreição e vida Não tenho pressa Não tenho pressa, quando quero operar Na minha hora, o morto tem que levantar Na minha hora, o milagre acontece Tirar 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 Ainda que morra, ainda se morra Ainda que morra liberar O morto tem que levantar O morto tem que levantar Amém